A Rádio Pop do Brasil E o Pietro vai falar rapidinho do Transblog 1001.blogspot É isso Pietro, tudo certo? Beleza, Marcelão, tudo certo? Boa tarde pra galera aqui no estúdio O estúdio é lotado hoje Boa tarde pra todo mundo Vou passar o dia todo Boa tarde, Generalizado Boa tarde, ouvinte Transamérica Então, bloco, muitas novidades Essa semana Hoje, então, Marcelão Você tá calmo ou não tá calmo? Sou calmo, hoje eu tô calmo Beleza, olha tudo Então, hoje tem no blog realmente Uma entrevista exclusiva com quem, Marcelão? Bom, nada mais, nada menos que Eu próprio, desde pequenininho, estarei no blog Então, você pode acessar Transblog 1001.blogspot.com Muito fácil Então, você vai acessar uma entrevista No qual o nosso brother Pietro Conversou com o Marcelão E eu contei um pouquinho da minha carreira Tudo que eu fiz desde 1993 até hoje Tá bacana, né? Isso, exatamente Um raio-x completo sobre a vida do Marcelão E, além disso, lançando também nosso canal no YouTube Youtube.com.br Rádio Transamerica Pop Beleza Bom, além do Transblog também tem o Twitter, né? Exatamente www.twitter.com.br Transamerica BA São várias formas de interagir com a gente, Marcelão Beleza Agora, vem cá Nesse blog, além dessa entrevista que você fez com o Marcelão Sempre tem reportagens especiais, né? O que tá acontecendo na rádio Os bastidores, né? Exatamente Todos os bastidores da Porta do Brasil Todas as notícias de última hora Tudo, tudo que você vai encontrar lá E Marcelão também vai estar em vídeo lá No nosso blog No YouTube Você vai ver Marcelão falando com você Diretamente no vídeo de Transamerica Valeu, então, Pietro Mais uma vez, o endereço do Transblog www.transblog1.blogspot.com, Marcelão Um abraço, então, valeu, brother Valeu, Vera Transamerica A Rádio Pop Tchau, tchau.